Nós vamos conversar com a delegada Andréa Matos, que é titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância do Rio Grande do Sul e está à frente desse caso. Delegada, seja muito bem-vinda, obrigada por nos atender. A senhora me ouve bem? Ouço, sim. Tá certo. Bom, a polícia já identificou as pessoas que foram racistas com o cantor, essas pessoas que xingaram ele, enfim, que participaram dessa situação? Não, ainda não identificamos. Lembrando que nós fizemos a abertura do inquérito policial no dia de ontem, né? Embora o show tenha ocorrido no final da semana, a delegacia só funciona de segunda a sexta e eu decidi fazer a instauração do procedimento somente, então, ontem, no final da manhã. No momento, eu estou aguardando as imagens oficiais do clube. Já fizemos essa solicitação no dia de ontem mesmo e eu imagino que até quinta nós teremos em mãos essas imagens. O que a gente tem até agora são imagens da mídia, das redes sociais, de uma forma geral. O que já nos permite, né? Nos leva a crer que, de fato, houve, sim, o crime de racismo. Sim, doutora. Bom, então, pelo que eu entendi, o clube ainda vai entregar as imagens das câmeras de segurança. E a senhora acredita que com essas imagens vai dar para identificar ali quem participou dessa situação? Olha, é possível que sim, né? Eu acredito que nós iremos encontrar uma certa dificuldade, até porque era um público muito grande e a gente tem algumas desconfianças com relação ao local de onde partiram essas ofensas. Me parece que elas foram proferidas por pessoas que estavam muito próximas ao palco, né? Mas isso é uma desconfiança. E eu creio que nós teremos alguma dificuldade, né? Mas eu acho que não é impossível fazer a identificação dessas pessoas. E, para tanto, é imprescindível que nós contemos, né? Com o auxílio de pessoas que, porventura, né? Tenham ouvido, tenham participado do show, enfim, e tenham, principalmente, presenciado essas ofensas. Sem dúvidas, doutora. Agora, com essas imagens em mãos, quais seriam os próximos passos da investigação? Olha, na verdade, independente das imagens, né? Nós já temos algumas testemunhas, as quais começarão a serem ouvidas a partir de amanhã. E também buscamos algumas informações, né? Estamos aguardando algumas informações relacionadas à equipe da organização do show, ou uma manifestação da própria equipe do cantor. Precisamos, né? Enriquecer esse inquérito policial, no intuito, principalmente, de identificar esses suspeitos e fazer a devida responsabilização criminal. Sem dúvidas, doutora. Agora, a gente está falando aqui de um cantor muito famoso, com um nome conhecido internacionalmente, doutora. Mas, né? Seria um pouco mais fácil para esse racismo ser divulgado, né? E da gente ter acesso. Mas e para as pessoas, enfim, que passaram por situações, sofreram racismo? O que elas devem fazer? Quem que elas podem procurar? E também quais são as penas previstas para quem comete esse tipo de crime? Bom, aqui a gente é uma delegacia especializada, né? O combate à discriminação e ao preconceito. Essa delegacia existe há quase dois anos, é uma delegacia muito nova. E eu vou te dizer que nós trabalhamos com diversos tipos de preconceito e discriminação, mas, sem dúvida alguma, né? A questão do preconceito racial é o nosso principal volume de trabalho. E aqui nosso público é bem vasto, assim. Nós temos desde pessoas com poder aquisitivo baixo ao poder aquisitivo mais alto. Pessoas de ambos os gêneros. É bem equilibrado com relação a isso também. E a gente, então, recebe muita denúncia relacionada à questão do racismo ou da injúria racial. E em caso, né? Caso você presencie ou você seja vítima de um crime dessa natureza, a primeira medida, com certeza, é procurar a polícia. Perfeito. E para quem comete o racismo, doutora? Para quem comete o racismo, são dois... Na verdade, quando a gente vai falar de questões raciais, a gente trabalha com duas tipificações penais. A primeira delas é a injúria racial, que ofende a honra subjetiva da pessoa, porque ela pensa sobre ela mesma, que é bem mais comum. E o racismo, propriamente dito, que tem efeitos irradiados, né? Sobretudo, uma coletividade, na verdade, indeterminada. Então, a pena, a diferença da pena entre esses dois crimes, ela ainda existe. É mais a questão da gravidade, do alcance dessas ações. Então, o racismo, ele é um crime mais grave, né? Porque é um crime imprescritível, inafiançável, mas na questão da penalidade, ela não tem variação por relação ao injúria. Perfeito. Muito obrigada pelas explicações. Conversamos com a delegada Andrea Matos, que é titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância do Rio Grande do Sul. Obrigada, doutora. Até a próxima.